Ok game, se puderem me jogar. Amarelo, charados. Tudo o que eu queria jogo, obrigado. O que nós temos aqui? O que é isso? Ah, um teste. Vá, minha cabeça, ataca! Uou, 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 uou. Uma fofazinha, é? Curti não. Ah. Take a shock, take a shock. Eu não tenho gelo? Verdade, cadê meu? Cadê minha? Destrução de gelo? Não tenho. Nossa, não tenho, cara. Deixa eu pegar fire. Fire! Espere. Não sei se vai burnar até o final, é isso. E... Minha da sodaga. Peixe. Ah, congelamento, nevasca. Olha, me deu um scroll, pelo menos. Pedra da alma. Pedra da alma, insignificante. Não sei porque eu peguei, mas... Porque eu não tenho nada, então... Qualquer coisa. Alho. Acho que tá legal isso no Scarlet. Você pode fazer qualquer coisa, cara. Tudo, tudo na porra da mesa é pegável. Tirando a mesa em si, mas enfim. Mas eu presumo que com a DLC lá... Seria possível, bem possível. Que? Lei do Ur. Pega um vinho. Tem que pegar um vinho. Tem que pegar um vinho. Tem que pegar um vinho. Oh, oh. Crap. Não. Ah, então. Temos... 4 de 200 caminhos diferentes. Não tem nada, não. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Ah, legal. Tô heavy pra correr. Ok. Isso é legal. Peguei a armadura ali. Vamos ver se eu vendo. Agora vamos lá. Deixa eu colocar alguma coisa que seja nult aqui. Ah, e que pese, né? Dá pra focar também. Esse arco de orc. Fica aí, velho. Nossa, eu tô 60 níveis acima do... É... Tem 12 reforçados. Tem que queibar aquela polha, né? Tem vários cajados, olha só. Quase nada que pesa, de fato. Peso 10. É, duas espadas imperial de merda. Porcaria essas espadas. A espada de aço. Whatever. Flecha. Coloca todas as flechas aí. Nossa, você também, cara. Não, essa não. Não, não. Olha esse item. Peso 2? Peso 2? Hato de vermes. É... Ficando to a fin de lenda, ó. Massas infinitas. Minéria. É OK. Onde eu tô, meu Deus do céu? Tinha que descer o bagulho pra cá. Falta! Oi! Tudo bem? Ô caralho! ... Olá! Vampiros!? Eita porra! Ahm... Oi. Carne... Vamos lá para ganhar habilidades com o Piclock com o tamanho de estraio da outra. Oh caral, tem 31 restantes. Por que essa é tão difícil? Eu devia ter ganado por mais alguma habilidade. Vai! Enquanto a mulher destrai, deixa ela lá. Tá zoando comigo, né? É como eu não tinha roupa que ela não estava usando, né? Tentar pegar esse ouro... Ah, peguei de gelo, bosta! Uma esmeralda, valor 600! Traje? Peguei um traje, que nem deve ser uma merda. Deixa eu usar essa bota, tô muito orgulhoso, cara. Ai, que bosta isso! Ai, tô pesado dentro! Esqueci essa daqui... É, deixa essas túnicas de... Três túnicas de mago no jogo de uma vez. Opa, bolsa de moedas? Cerveja... Uma clave de aço... Aqui não vai ser nem um pouco tão útil assim. Ah, vou soltar vocês, mas pelo amor de Deus não me ataca! Tipo, sério... Por favor. Olá? Quem está lá? Tipo, na rua... Get off the way meter eu vou ficar bravo. O que você tá fazendo, peraí? Ai, ai, viu? Caralho! Quem é você, pra ser tão importante assim? Se perder mais umas duas eu... Larga o meu, hein? Ah, quase! N-n-n-n... Are you? Ah, melhor não me mate, please. Vai lá, luta com a manhã lá na frente. Please. Confirmamento? É... Conchador Novato! E é por isso que você é um Novato... That's why you're not a Novato! Assim que agora é novato. Ah, fuck. Me dá essas adagas, eu vou recuperar. Merda. Tipo, sério, o que eu tenho de tão pesado assim? Ficando agoniado já. Peso 24. Descartando esses martelos. Pura de cinza. Uh. Aham, radar. Clarividências, eu já sei, já tô ligado. Clarividências. De onde você veio? F***, 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 f***. Mágica menor. Cura menor. Poção de alteração. Ah, yeah. Verdade. Perdi. Interação? Não. Conjuração. Uhum. 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 Merda. Merda. Poxa, não sou cura menor. Vai morrer. Ih, oh, ih. Tem uns caras que são chá de matar, velho. Luz de vela. Familiar. Eu tô lutando com o quê? Com vampiros? É. Vampiros. Wtf. Que nojinho, hein. Mas que coisa, viu. Vocês tão dando é nojo. Ahn. Cara, você tá vivo ainda, velho. Cara, tem um lobisomem aqui. F***, lobisomem. Ahn. É. Preparado, cara. Pra invocar uma porra, Dom. Xiii, carajo. Eita porra, viu. Vai, garoto. Que? Por que que eu fiz isso, velho? Ahn, 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 ahn. Chama, eu quero... Double, yeah. Ah, são lobis, são normais. Tô achando que era alguma coisa. Tô achando que era alguma coisa. Não me deixe aqui. Sim, sim. O Archmage Aron te enviou? Ele te enviou para me salvar, não é? O que? O b... Oh. Oh, querido. Eu não deveria ter tomado eles. Eu sei, foi estúpido. Eu fui estúpida. Isso não acontecerá de novo. Me ajuda a sair daqui. E eu vou te ajudar a encontrar. Por favor. Será? Ahn. 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 Ok. Por favor, deixe-me fora daqui. Hum... Hum... Ahn. Mas qual que é certo? Não me deixe aqui. O que é que é a chave? O lobo. Vou pegar as pedras de lobo para fazer. Ahn. Ahn. Fica aí, pensando bem? WTF? Obrigado. 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 Eu prometo que eu vou ajudá-lo. E então eu vou voltar ao colégio e eu vou pedir para eles me deixar de volta. Sim, claro. Eu disse que eu ia te dizer, não é? A chamada vai ter eles. Ela estava mais interessada em um dos volumes. Mesmo que não me interessada para manter a minha de ser fechada. Ahn. Ahn. Oh, você me salvou. Muito obrigado. Quem sabe o que eles teriam feito para mim se você não vieram. Mas eu vou te ajudar a sair daqui. Ahn. Entendi. Bem, então eu vou ficar atrás de você um pouco. E me seguirem tranquilo. É. Não precisa de minha ajuda? hum, eu vou te matar, mano. hum, hum, hum. hum, hum... Well, eu só estava tentando te ajudar. Tá. Então eu específico para salvar meus programas. Obrigado por me deixar daquele caixa. Por que eu nunca v immersion pra quem? Tchau, mano. Tchau. Saca de dormir. Até que não era tão ruim. Aí o cara me fecha aqui dentro. Onde ele morava aqui. Um baldezinho. O que temos aqui? Mais um ataque de ferro. Pão, queijo. Leva-lhe na assoura. Moebo de pé. Deixa-me ver no mapa. Olha isso. O que é a chave? Ah, mas deixa eu achar essa chave. Ah, provavelmente a gente tem que ir no outro caminho buscar a chave, né? Com certeza. Pra cá buscar a chave. Yeah, yeah. Sneaky mode. Sneaky mode. Does whatever Sneaky mode does. Hmm. Eh. Whatever. Ok. O que será isso? Ok. Hehehe. Manda ver. Manda ver. Todo mundo morre! F***! 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 Eu preciso muito rever esse negócio da minha mana, cara. Estabina? Ah, é. Deixa eu fazer um daqueles cajados mesmo. Então, vamos lá. Ah, tem uns cajados que joga tipo luz, né? Tem umas coisas inúteis. É. Cara, eu morri. É claro que eu morri. Estou meio fraco ainda. Por causa daquela roupa, cara. Que eu perdi, cara. Culpa daquela roupa. Acho que vai voltar um pouco antes ali. É, isso aqui. Não, não. Voltou aqui. Puta merda, velho. Não, eu te dei salvado, cara. Inclusive, eu já sei o que tem que fazer, vai. Cadê você? Take this! My gold! Minha vida! Ah, não lembro o que eu tenho. Hum. É. Pera aí. Get off. Eita, pô! Quase morri. Quase, 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 quase. Eu tenho que rever essas magias, cara. Porque... Pera aí, tá ao contrário. Ai, meu Deus. Confunde minha cabeça. Pera aí. Isso aqui, esse aqui, né? Tá. É o inverso. É bizarro demais. Pera aí. Quanto que eu vou ter o suficiente? Ah, é. Objetos. Armas. Começou a usar meu bastão ali. Isso. Não gasta, porra, velho. Custa, tipo, toda a minha magia que eu tenho. Demora muito, cara. Muito, pera. Tudo bem. Eu sou o mestre do arcae. Não sei o que eu vou fazer, pera aí. Cadê? Vai lá, vai. Manda ver. Hehe. Não sei se ajuda muito, né. Ah, mas... Ô, filha! Na minha frente aí, ó! Filho da mãe! Ah... 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 Eu tô me fudendo legal! Eu tô fudendo... Ah, essas pedras, novamente... Ah, vinho, né? Vinho não adianta, porra não! Me dervada, treche-me de ter fogo! Deve tentar não pisar nessas porra... Ah, ela achava que se desenvocou, né? Tinha alguma coisa aqui que eu tinha... Eita! Aconteceu alguma coisa, terrível! Cararrão! Tiki! Mia! É ouro! Não, ouro deu boa! Deve ver que agora não tinha nada aqui... Eita, porra! Mágica extra! Isso! Thank you! Uhum! Ó, vou liberar vocês, mas você sabe como é que o esquema aí, né? Vocês vazam... Vai lá, mata os tios lá... Vai lá! Shhh! Manda ver! É contigo! Manda ver! É contigo! Manda ver! Ah, aqui não tem ninguém, né? É, mas vamos ganhar um... Um XP aqui de Piglocking... Crap! Uhum! Digi, 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 digi... Vai lá, ajuda a sua amiga, vai! Eu não sei se é amiga, né? Mas enfim... Vai! O que foi isso? O fogo é todo vampiro, cara... É o louco! Temos aqui... Ouro! Merda! Vai lá! Vai que é tua! Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh! Vai! Mercy! 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 Não! Lobos! Tá fácil eu ter mercy de alguém aqui. Cara, os dois vampiros morreram, velho. Eu tô ligado que é uma merda esse vampiro no Skarn, por causa da questão do negócio do dia, indivíduo, ficar se alimentando. É foda, é foda. Esse cara do Fabio se mexendo aqui, vai entender. Tá vivo, hein? Seja desfeito, né? Vai lá, anda vivo aí. Vai, garoto. Ok, você está terminando. Não sei se eu preciso, talvez nem isso, mas ok. Batei o Lobo Electroquato Fugado. Vamos lá, eu vou salvar esse cara, eu vou precisar da ajuda dele. Eu aceito a ajuda dele. Não me deixe aqui. Sim, sim. O Archmage Arn te enviou? O que? Eu preciso... Ajuda-me a sair daqui, e eu vou te ajudar a encontrar. Eu não tenho... Por favor, me deixe sair daqui. Me deixe... Isso não era tão fácil de acontecer. Eu pensei que eles queriam minha ajuda, não me usar como um sujeito de testes. Obrigado, obrigado. Eu prometo que eu vou te ajudar. Eu vou aceitar a ajuda dele porque... Tá meio foda ali na frente. Eu prometo que eu vou te ajudar a sair daqui. Bem, então eu vou ficar aqui. Não precisa de minha ajuda? Eu vou fazer o meu melhor. É bom tu não fazer merda. É sério. É bom mesmo tu não... Cagar no pau. Pelo amor de Deus, não cagar no pau, cara. Perito. Eita, pô. Vamos lá. Merda. Vamos lá. Perito é foda, mas vamos lá. Aeee. A me do Master of the Piglock. Nossa, aqui tem coisa... Nossa senhora, velho. Quantos Piglocks eu vou ter que fazer hoje? Ouro. Custão 15 menos. Oh, oh, oh. Com viração. Tem com viração não é tanto assim, né? Poção de furto. 28 moedas. Olha o tanto de espada aqui, velho. Mas não cabe no meu bolso aí. Tô, cheio de coisa já. Sexta. Infelizmente nada que eu possa realmente pegar. Olha, olha. Fica pesado já. Nossa, rolou um lag no meu bolso. Armas. Cadê essa espada que eu acabei de pegar? Acho que é essa aqui, né? Martel de guerra. Descarta aí. Bora. Mas tem que ir lá em cima. Lá em cima mesmo. Tá fechado. Pegar essa adaga aqui. Ok, cara. Eu sei, eu sei. E essa porta aqui. Vamos lá. É bom tu fazer a sua parte, viu? Eu juro que eu te mato. Também eu tento, né? Vai lá, manda ver. Vamos lá. Ropei. Uh. Aproveitar já puxou a minha mágica. 180. Que eu posso pôr aqui de... Ah, não. Encantador? Não, não, não. Quantas pausas eu tenho? Tem um ponto, né? Eu preciso primeiro, antes de qualquer coisa, ter um ataque forte. Então... Nossa, eu dei a volta inteira, né? Eu dei a volta inteira. Eletricidade, congelamento. Eletricidade. Ok. Vamos lá, vai. Help me. Vai lá, mano. Vai lá. Vai lá. Vai na fé, vai. He, he. Nois. O que você tem aí? He. Ah, tá, tá, tá. Alho. Por causa dos... Né? Que? Casca de comer? Cara, eu tô pegando todas essas adaguinhas pra encantá-las depois. Eu recebi uma porra de uma roupa pra me dar pente de conjuração, mas... É, os caras estavam treinando mira aqui, velho. Nossa. Não tem que pensar nisso. Hum... Parece que minha conjuração suma. Nossa. Ficou uma bagunça meio barota aqui. Cadê o cara? Vamos lá, ó. Cadê o cara? O cara está em frente. Ah... Necromancers. Fique cuidado. Vai lá. Necromancers invocam mortos-vivos. Você ouviu algo? Vamos lá. Vamos lá. Ah, tem carga. Vamos lá, então. Armas. Quatro cajotes que eu tenho. Carja de isca. Isso. Quebra. O cara vazando. Esqueletos. Ele sempre tem gold. Vou ter que reinvocar, será? Porra, esqueletos. Hum... Nada demais, assim. Demais. Animais zumbis. Hehehe. E aí, pra que lado? Que rola as alegrias dali? Doomer. Skyrim. Doomer. Relatórios. Nhe. O lugar é grande. Porra. A da dungeon é tipo uma hora. Mais ou menos. Ai, meu Deus. Tomara que eu tenha alguma coisa pra fazer. Será muito difícil de matar. Tirando o último boss. Que foi... Chatinho. Estou liado que essas missões aqui são um pouco acima do meu nível. Mas aí que é massa. Vamos reinvocar. Vai lá. Vamos ver. Vai lá. Vamos ver. Die. Everybody die. Aqui é? Pele de árvore. Esse é pele de árvore, cara. Acho que eu fico de fogo com a pele dura. Vamos ver. Como é o negócio? As portas de oblivion? Pega aí. What the hell? Oh, desencantamentos. Ah, tudo insignificante. Que bosta. Acho que eu posso carregar elas, mas... As vezes não adianta ela escolher tudo, tudo. Já tenho. Já tenho. Cai. O necromou-se um novato. Não tira nada ajudando dele. Ah, tira sim. Quem disse que não. Cadê meu avô? O cara fugiu, velho. Acabei que eu tenho que primeiro roubar as coisas. Onde você está? O que foi isso? Hum... Nada aqui. Realmente não tem muita coisa aqui. O que foi isso? Hum... Hum... Familiar? Familiar? Flam... Familiar Stark aqui querendo me matar, que coisa essa. Onde você está? Só fica a chave, pensei. O que foi a chave? Ah, o meu é dele então, oh, oh, rapaz, ela está doido, hein? Nossa, o cara voou na parede. Luz de vela. Handle me, light. Tédrio em comum, oh, 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 oh. Para um receptor? Oh! O quê? Oh, 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 qual é? Você ficou parado me olhando? Achei que você não ia me matar. Ah, fica naquele lengo-lengo. Ah, you die. O cara tem uns rolos de papel aqui de cima. Que? Carne humana? Tem alguém ainda aqui? Poção de mágica. Tem umas coisinhas que dá para roubar, cara. O que? O que? Não é nosso acendado de fogo. Legal. Ai, caralho, viu? Matou. Morreu. Ah, peguei. Foi mal, cara. Mas você morreu, eu vou fazer o quê, né? Sempre, né? Deixa eu ver essas roupas, cara, que eu peguei. Tem que ficar interessado. Eu tô com essa, né? 75%. Pese de alteração, eu não... Conjuração. Isso. Acho que isso eu aceito. Capuche novato. As botas. Olha o que eu tô usando. É. Aquela magia minha... Deixa eu ver se ela tá funcionando já. Eu gosto de 200 e pouco, né? Quanto que eu tenho de mano agora? Essas 10 não tenho ainda o suficiente. Oh, louco. Ah, pescas. Se bem que seria bom ter você, né? Eu tô sem roupa? Tô sem roupa. Oh, meu Deus. Cadê a porra da roupa que eu pus, velho? Isso. Que caralho. Ai. E... Ouro. Uma porção de mana. Thank you. Outro virou pó aqui. Esses lugares sempre tem alguma coisa, então... Espera se faz colher. As bolsas de money. Tá, é. É, meu bagulho já era. Hum. Acho que nada, realmente aqui. Isso é da chave. Trancada pelo outro lado. Well... Dar e volta, né? O que tudo indica. Que coisa. Nossa, parece muito emboscada, velho. Que coisa. Que coisa. Qua? Que coisa? Va lá, caixadinho. derbou. Caixado, sem pressa. Temos aqui, ouro, gold, 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 chapéu Mas eu peguei o baú né, parece que é o lugar do começo que eu fugi, nossa, parece muito aquele lugar vazio Oi, hello, olá pra você Mas que coisa, opa, cura, já sei cura, mas eu acabei de pegar uma chave, fala sério Tchau, vou pegar uma chave do bastião, eu vou seguir pelo caminho que tava dando aqui no jogo Temos aqui Pão doce, pão doce Aqui Essas curadas Legal Voltar pra cá direto Opa, o perito, legal É, vou ver que não é porque é perito que é fácil Opa, o perito, legal Opa, o perito, legal Opa, legal Ok Opa, o salvador tem que morrer, eles estão aqui Ai ai ai, como eu disse agora é só uma merda Ai 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 Vai até arrumar a cadeia Vai arrumar. Vai arrumar. Andres, como um bico. Então você é a pessoa que entrou em minha casa e levou para o meu projeto. Que bom conhecê-lo. Ok, o que é? Names não importam mais. Você pode me referir como The Caller. Não. Você tem uma razão para fazer uma coisa tão mal? Então você é apenas um dos Arryn's lackeys. Isso é engraçado. Você mostrou uma promessa. Você vem aqui, matou minha assistência. Disrupta minha trabalho. Você me assustou, então eu não acho que eu lhe darei nada. Eu tenho medo que você não tenha nada a valer. Agora você pode voltar para o seu colégio e deixar eu estar. Ou eu posso te matar. Sua escolha. Eu posso pegar os livros? Oh, agora nós estamos todos felizes e agradecemos, não é? Eu tenho medo que nós estamos bem além das alegria. Ok, ok, ok. Eu lhe darei a oportunidade para se virar, sair da porta e nunca voltar. Eu sugiro que você irá rapidamente. Vamos lá. Vamos lá. Você está tentando me afastar? Depois que eu tenho sido tão hospitável? Bem, então você não vai sair daqui. .. sempre tem que estar... Forte porém! Ela é fraca cara. Nossa... ela nem é tão forte assim. Ah, como você vira também? A gente tem a porra do... Oh merda viu? Ah? A defesa da porra do... Do fenticcio num... Num vinho velho Cadê cura? Cura menor... Thank you Semana velho? Cadê ela? Ah, ela tá se curando, é? Tá louca? Merda! Ela tá se curando? Ah, poções, poções, poções... Hum... Toda de mágica... Todas as minhas poções que eu tiver aqui, cara... A existência é o fogo... Vai! 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 Não estou jogando fora, de conjuração, operação, conjuração é o que eu invoco né, eu tô pesado ainda, o que eu peguei de arma aqui? Ah, machado batalha Orc, vou vender então, por que eu preciso? Esse aqui fora, está ocupando espaço, por que tem um Arc Orc? Por que ele fora? Calma com a mão, sal, falam umas paradas, vamos lá, fizemos uma coisa aqui, vamos colocar o nome da parte dele, bem lembrando, vamos lá, aquela porta que estava ali, é essa mesmo Como é que é que é que o pessoal acha da minha façanha maravilhosa? Eu devo ficar muito divertido, só diminuir, parece ser tipo Greenbirds, com a armadura heavy, uuuuuuuh, que roupa leve Não é tão forte assim... Deixa eu ver se eu estou com aquelas guardias... Se eu modifiquei nesse save, antes de voltar um pouco antes... Eu troquei pro modo Mag... Estou estranhando que eu estou bem fraco assim, não estou tão forte assim, para enfrentar estuprando todo mundo Guerreiro, mavo, beleza Vamos para o colégio, vou ver os livros, vou ver os livros, como é que é né Agora é independente, portanto não foi afetado para a solução de guia dos outros malos A solução da guia, ah sim, estou bem ganhado para ver com a guerra Todo mundo incite para me envolver com a guerra Estou pagando para essa guerra entre os imperial e os imperial quase um matado né Mãe de babá Vamos lá entregar os livros Eu sou beresma, eu sou muito louco Ninguém conseguiu o final, matei meio planeta, recuperei a porra do livro Ah então Por favor Eu vou procurar essas coisas e informar a Mirabelle se eu encontrei alguma coisa relevante. Uma noite de sorrisos, hein? Eu me lembro desse. Bem, não é isso interessante? Você lê isso mesmo? Se eu me lembro de certo, isso tem algumas implicações interessantes. Você deveria mencionar isso para Tull Deer. E... aqui. Eu acho que você ganhou isso. O que? Fale com Tull Deer. É aquele chato, né? Que se acha. Certeza. Fala com esse desgraçado. Meu Deus, me deu devido ao respeito, maldito. Ah não, velho. Mudou a Clash, né? Boas intenções. Ah, sim. Nesse caso eu vou colocar por aqui. Então, pessoal, fiquem por aqui para essa nossa missão do Graal de Soul Seeker Skyrim. E eu vou gravar muito mais. Vou deixar vocês na mão, ok? Então, isso aí. Falou, obrigado e... Ah, não falei mais. E aí, tá. Galera-se. Falou, falou. Até mais.